Uma série de furtos a residências vem ocorrendo nos últimos meses no bairro de Naborges, na cidade de Onápolis. Os arrombamentos, segundo a delegacia responsável pela investigação deste tipo de crime, estão sendo cometidos por duas pessoas. Os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança na última segunda-feira, levando os objetos retirados de uma casa. As imagens mostram os dois passando por uma rua ao lado do atacado Rondelli. Um deles está com um televisor na cabeça, o outro carrega em uma bicicleta uma sacola grande com roupas, joias e outros utensílios domésticos e eletrônicos. Para a polícia, os autores dos crimes agem sempre no meio da manhã e no meio da tarde. Nestes horários, os moradores costumam estar no trabalho. Radar 64, no rastro da notícia.